Sempre me perguntam se tem fábricas em Vila Nova de Gaia. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês a quantidade de fábricas que tem aqui em Vila Nova de Gaia. Num raio de até 5 quilômetros, 20 fábricas. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas que estão vindo aqui para Vila Nova de Gaia para elas terem uma ideia já de tudo que tem aqui, o quanto de emprego, o quanto de oportunidade que pode encontrar aqui em Vila Nova de Gaia. Meu nome é Nilda Lourenço, para quem não me conhece. Eu estou em Portugal já vai fazer 3 anos, agora em março. Assim que eu cheguei em Portugal, eu fui para Coimbra. Morei em Coimbra por 2 anos e 6 meses e está fazendo 6 meses que eu me mudei para Vila Nova de Gaia por motivos profissionais do meu marido. Fica aqui comigo até o fim, que é um vídeo muito interessante para você que está vindo para Vila Nova de Gaia e já está pensando onde vai trabalhar, como arrumar emprego, em que área. Eu fiz um levantamento de fábricas aqui em Vila Nova de Gaia. Na verdade, eu fui pesquisar para passar para vocês, porque não adianta ficar só falando, né? Tem que falar e mostrar, né? Então, eu fiz uma pesquisa e eu cheguei aqui no resultado que Vila Nova de Gaia tem em média 140 fábricas. Estou falando só fábrica mesmo, tá? Fábrica de calçados, fábrica de confecção, né? Téstil, fábrica de alumínio, fábrica de embalagem, fábrica de imóveis. Portugal inteiro, o norte de Portugal é muito rico em fábricas. Mas Vila Nova de Gaia, que é uma cidade grande e que é mais perto, que é do lado do porto, né? Só atravessa a ponte e você já está no porto, que é a segunda maior de Portugal. Vila Nova de Gaia também é riquíssima em fábricas, né? Então, assim, aqui perto da minha casa, por exemplo, tem a fábrica cerâmica de Valadares, tá? Aqui são 300 metros de distância. A um quilômetro e meio tem fábrica de alumínio, mais um pouco tem fábrica de parafuso. Então, tem muita fábrica. Fábrica de imóveis, fábrica de calçados, fábrica de confecções, fábrica de embalagem, de papelão, ramo alimentício, automobilístico, tá? Só estou falando de fabricante de indústria 140 em Vila Nova de Gaia. Eu fiz aqui um levantamento de 20 fábricas. 20 fábricas. A mais próxima tem 300 metros de distância e a mais longe tem 5 quilômetros. A mais longe, a média da maioria, dá 3 quilômetros, tá? É fábrica de... Ó, fábrica Vasco da Gama, que é fábrica de conservas, confecções tétil, fábrica de plástico, fábrica de etiqueta, fábrica de sacos de papel, pregos e taxas, fábrica de calçados, calçados, cerâmica da bandeira, fabricante de mobília, fabricante de móveis, calçado de novo, fábrica de... ó, 3 aqui só de calçado, uma pertinho da outra. Então, assim, fábrica de lustre, fábrica de camiseta, fábrica de tudo, tá? São 140 em Vila Nova de Gaia. E aí, a preocupação, então, onde eu vou morar, qualquer lugar de Vila Nova de Gaia é perto. Porque são zonas, são freguesias, bairros, né? Muito perto um do outro. Eu, por exemplo, moro em Valadares e é do lado. Um quilômetro e meio já estou em Vila do Paraíso, tá? Que tem fábrica também. Então, tem fábrica de Valadares, tem fábrica em Vila do Paraíso. Então, assim, não existe aquela preocupação. Que lugar que eu vou morar de Vila Nova de Gaia pra eu ficar perto de fábricas ou de empresas? Qualquer lugar é perto, tudo é perto aqui. É claro, tem lugar onde você mora que fica mais restrito, transporte. Mas tem autocarro, tem comboio. Se você tiver um carro, melhor ainda, né? Que você tem mais flexibilidade. Mas se você não tem carro, existe o comboio, existe autocarro. Sempre, em qualquer lugar de Vila Nova de Gaia, existe o comboio e o autocarro. Em qualquer lugar onde você... Eu estou aqui, por exemplo, eu moro em Valadares e se eu quiser trabalhar no Canidelo, 3 quilômetros daqui, que tem fábricas em Canidelo também. Se eu quiser ir pra Canelas, 4 quilômetros daqui. Se eu quiser ir pro Candal, 4 quilômetros daqui. Então, assim, tem muitas empresas. Eu falei só de fábrica aqui agora, né? Agora eu peguei aqui 5 freguesias com mais empresas nos vários ramos de atividade. Não só fábrica. Eu vou passar pra vocês aqui as 5 freguesias com maior número de empresas. Não é só fábrica. Maior número de empresas e várias atividades, tá? Que pode ser automóveis, motociclos, construções, imobiliárias, esteticista, pode ser restauração, hotel, tá bem? Então, as 5 freguesias. Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso. São 3.202 empresas, tá? De várias atividades, conforme eu falei. Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Furada. 2.221 empresas. Essas são as primeiras, que são aquelas as maiores, né? Mais movimentadas, com mais empresas, com o metrô pertinho, tá? Depois tem freguesia de Pedroso e Seixas Velo, com 1.072 empresas. Canidelo, com 1.041 empresas. Gulpilhares e Valadares, com 951 empresas. Então, só aqui, só aqui nessas 5 freguesias que eu falei pra vocês, Vila Nova de Gaia tem 15 freguesias, tá? São 15. Eu peguei 5. Há 5 mais significativas em quantidade de empresas, tá? Então, só nessas 5 tem um total de 8.493 empresas. Então, assim, Vila Nova de Gaia tem emprego, se você vem, se você quer trabalhar, se você tá com a documentação certinha, não falta emprego. É claro, você pode ter uma dificuldade no começo, não é quando você chega aqui, não quer dizer que você chegou hoje, amanhã você já vai estar trabalhando, né? Você pode conseguir um emprego rápido, como pode demorar um pouquinho também, mas acaba encontrando, acaba conseguindo, tá? Quando a gente chega, nós mesmos, né? A gente chega assim meio que submissa, chega assim insegura e tudo isso faz com que a gente não consiga as coisas de imediato, com que demora mais até a gente se sentir bem com a gente mesmo. Quando você tá bem com você, tudo dá certo, não é assim? Quando você tá com autoestima, quando você confia em você, quando a gente chega, nós estamos assim muito inseguros, amedrontados. Então, essa fase é uma fase complicada, porque mesmo que tenha emprego, mesmo que você seja apta, muitas vezes você não consegue, porque você tá tão assim, aquada, tá tão assim, insegura, que vai numa entrevista, passa a insegurança. Mas aí os dias vão passando, você vai se sentindo mais forte, você vai se sentindo mais segura, mais confiante. Por isso que é bom vir com uma reserva, né? No começo, né? Pra você passar essa fase aí, até você conseguir o seu emprego, tá? Agora, eu tô falando assim, trabalhar em fábrica, né? Essas fábricas são empresas, indústrias, que trabalham legalizado dentro da lei, seguindo normas, normas de segurança, normas de procedimentos, né? Então, elas exigem que você tenha o título de residência, que você esteja toda certinha com documentação, senão você não consegue também, tá? O trabalho, geralmente, é de segunda a sexta, geralmente é das 8 às 18 ou das 8 às 17 e 30, depende muito da empresa. Tem empresas que você pode conseguir pra horário integral, tem outras que é noturno, tem outras que é meio período, pode conseguir emprego temporário. Aqui é muito comum part-time, que é uma parte do dia, né? Dependendo da empresa, o que que você vai fazer, trabalhar uma parte do dia. Emprego não falta, desde que você esteja com a documentação certinha, com autorização de trabalho no país. No começo nada é fácil, com certeza você vai conseguir, tá? Andando aqui pelas ruas, nós percebemos o quanto é movimentado Vila Nova de Gaia, o quanto tem de restaurante, o quanto tem de hotéis, sem contar as caves de vinho, né? Assim, tem muita oportunidade aqui em Vila Nova de Gaia, só tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência porque a sua hora chega, todo mundo consegue trabalhar, tá? E tem empresa também, tem ramo de atividade que dá até preferência pra brasileiros, tá? Por exemplo, esteticista. Esteticista na área de manicure, cabeleireiro, sobrancelha. Tem aqui empresas que dão prioridade pra brasileiros, porque o mercado de brasileiro aqui tá muito grande. Tem muito brasileiro aqui e tem empresas que procuram brasileiro por falar, o português do Brasil também. As profissões em alta, né? Aquela que precisam muito aqui. A área de TI, todo o país, né? Tem vaga pra trabalhar de TI. TI é uma das profissões que você consegue ainda estando no Brasil, né? A área de construção tem muito empreendimento. Em Portugal inteiro, tá? Tem empreendimento. Onde você vai? Aqui em Vila Nova de Gaia, onde eu vou, tá cheio de guindaste. Guindaste, grua, prédio sendo levantado, área de marcenaria, né? Marcenaria, carpintaria, colocador de gesso, colocador de piso, de cerâmica, encanador, eletricista. Tudo que é construção tem muito emprego aqui, tá? Motorista de pesados, motorista de caminhão, motorista de caminhão internacional. Tem muita vaga e paga-se muito bem. Que mais? Enfim, tem muito trabalho, tá, gente? Se você quer trabalhar e se você tá certinho com a documentação, não falta emprego pra você. Tá bom? Bom, então eu quis aliviar, né? Eu quis, assim, deixar quem tá vindo pra Vila Nova de Gaia mais tranquilo. Falando que tem sim fábricas. Tem sim. E a distância onde quer que você vá morar aqui em Vila Nova de Gaia, a distância vai ser média de 3 quilômetros. Pode ser que você trabalhe pertinho de uma fábrica, que você possa ir andando. E pode ser que não, que o mais longe é 4 quilômetros. Vila Nova de Gaia são várias zonas, várias freguesias, né? Uma do lado da outra. Então, acaba... Do levantamento que eu fiz aqui, a mais longe é 5 quilômetros e foi uma só. Porque a média, a maioria, dá 3 quilômetros daqui da minha casa. Que não é longe, né? Pra quem vem do Brasil, isso aqui é pertinho, né? Pra quem é daqui, pode ser que acha longe. Mas pra quem vem do Brasil, isso aqui é perto. Tá bom? Foi um vídeo bem rápido, né? Mas, assim, é um assunto, assim, que é bastante interessante, né? Pra quem tá vindo, pra quem já tá pensando no que vai trabalhar, no que vai fazer. Eu espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado muito e que tenha sido útil pra você, tá bom? Então, comenta aqui, faça seus comentários. Se tem algum português aqui que não concorda com o que eu falo, Ou que tem outra visão, outra opinião, por favor, fique à vontade. Eu adoro ler os comentários de vocês, mesmo daqueles que... Tem uns que... Quer dar uma cutucadinha, né? Mas até esses eu gosto. Não ligo não, tá? Podem escrever, fique à vontade. Me sigam no Instagram, é o arroba Lourenco, underline Nilda em Portugal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.